Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês mais uma vez a Moana. Olha a hora pessoal! 1h35 da manhã, olha a minha cama aqui, querendo dormir e alguém invadiu a minha cama e querendo comer ainda, essa hora, já coloquei ela aqui para dormir comigo, vamos dormir minha filha, vamos dormir com a mamãe, vamos dormir com a mamãe, vamos, tá bom? Tô querendo dormir, mas ela não deixa dormir gente, ela lembrou os velhos tempos que ela dormia comigo. Logo que ela chegou aqui, ela dormia lá no quarto, né bebê? Vamos dormir com a mamãe, vamos, quietinha neném, vamos dormir, vamos. Vamos Mimi, vamos. É? Vamos dormir com a mamãe, vamos. Vamos. Vamos dormir com a mamãe, vamos dormir com a mamãe, vem aqui ó, dormir. Vamos dormir com a mamãe, deixa eu apagar a Louise, ver se ela dorme. Vai dormir com a mamãe, vai dormir com a mamãe, vamos dormir, vai dormir, tá bom? Vamos dormir, vamos, quietinha. Ai, 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 ai. Eu quero dormir minha filha, ai, minha filha, ai, mamãe fez carinha, carinha, barriguinha, vai ver a barriguinha, gente, hoje eu queria dormir, ai, 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 dormi, Moana, aqui ó, deve ser ainda da mamãe, ó, quietinha, fica, deve ser ainda da mamãe, vem, vamos dormir, aqui filha, vem, quando eu peguei essa cachorrinha, eu peguei ela para dormir comigo, e a Luz, não tem como dormir com você, minha filha, não tem como, ela veio para dormir comigo, mas ai, ela me acordava todo dia, às 3 da manhã, não deixava ninguém dormir, ai eu comprei a casinha, botei ela lá fora, ai hoje me deu saudade da minha bebezinha queirosa, tá no cheiro, tá no cheiro, tomou banho, coloquei ela para dormir, mas não dorme, gente, tem uma agitação essa hora, ei, nenê, você vai dormir, vai, vem cá, vem, ai, aqui nenê, ai, que praia que você vai não ser, menina, aqui ó, vem, vai dormir, vai, mas tá saudade da mamãe, vem, 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 quando eu ficava lá no quarto, no quarto do meu filho, ai colocava ela para dormir, estava todo mundo num soninho bom, ai quando acordava de manhã, meu filho olhava assim para o lado, tem alguma coisa estranha aqui, quando eu olhava estava cheio de sujeiro no chão, ela começou a fazer sujeiro no banheiro certinho, depois acostumou ela no quarto inteiro ali, falei, não, não tem como ficar no quarto inteiro, ai coloquei ela para fora, porque a gente comprou aqueles negocinho de colocar no chão, né, aquele de pipidog, para fazer cocôzinho, xixi, mas não faz, não aprendeu de jeito nenhum, ai foi para fora por isso, porque é porquinha, não deixa a mamãe dormir, não fica quieta, não tem como, vou ter que pôr na casinha de volta, deu um banho nela, já era bem cheirosinha, para dormir aqui comigo, mas olha aqui, olha a situação dessa cachorra, vamos dormir, vamos, vamos dormir, vamos dormir menina, xixi, manda, quer ir para casinha, xixi, manda, casinha, casinha, vamos, ai, vamos para casinha, vamos para casinha, vamos, vamos para casinha, xixi, oi, xixi, quem quer uma bolinha, quem quer uma bolinha, quem quer uma bolinha, xixi, de manhã eu fico morrendo de som, 55, oi, xixi, se eu estiver, vamos 나중에 a w sci, se eu estiver, oi, você vai para casinha, quem quer uma bolinha, que, oi, se eu estiver, a mãe riame, sei lá, é isso aí pessoal esse vídeo é só para mostrar que a minha cachorrinha não me deixa dormir porque ela na cama dormir comigo mas ó já é 1h41 e ela tá aqui nessa agitação toda tá bom pessoal agora vou me despedir de vocês se vocês gostaram do meu doguinho tá bom se inscreva no canal deixa o seu joinha tá lá fora tem mais sete doguinho se quiser ajudar qualquer cotinha quiser ajudar 5 reais 10 reais para ajudar na alimentação mesmo na vacina aqui na descrição tem o número da minha conta tá bom e agora quase duas da manhã vou dormir vou ter que botar na casinha que não vai deixar dormir bom e até o próximo vídeo tchau